Olá, meu nome é Gonçalo Galvão. Eu sou João Rocha. Bem-vindos ao canal Sound Anvision e com mais um café concerto. Hoje, acho que se impunha, não é? O que nós vamos falar hoje. Nós inicialmente havíamos para vir falar do disco, mas não conseguimos desassociar o disco da banda, então vamos acabar por contar toda a história da banda. É bonita história. É bonita história. E depois sim, a história do disco, até porque é o único disco da banda, mas também que disco, não é? Que disco. Ficou para a história. Portanto, algo que nós já falámos muitas vezes aqui, vem no seguimento também do nosso vídeo do punk, portanto, e hoje vamos falar aqui do Nevermind Valks e dos próprios Sex Pistols. Hoje são dois pequeninos, mas vocês diferentes. Um bocadinho diferentes. Quantos diferentes, a tua é mais completa. Um bocadinho, um bocadinho. Um bocadinho, um bocadinho. Também era para ser diferente, andamos a ver aqui um bocadinho grande, não pode ser. E pronto, e como falámos então no nosso vídeo do punk, se me viram, vão ver antes deste, que acho que é interessante. Sim, sim. Portanto, e já de forma muito resumida até o que já falámos nesse vídeo, só para enquadrar a época do aparecimento do Sex Pistols e deste próprio disco do Nevermind Valks. Portanto, estava aí a crise instalada mundial e principalmente no Reino Unido. A nível musical, rock progressivo dominava completamente aí o meio, que era uma música não tanto para massas, não é? Era uma música mais de nicho, onde era preciso, de facto, ter-se um conhecimento musical muito mais aprimorado para se conseguir fazer aquela música. E valia os conceitos, e valia a destreza com os instrumentos, isso é que era tudo muito importante, e as músicas tinham de ter secções, e a música era vista como uma coisa muito séria. E depois apareceu o punk. Portanto, e havia aqui quase uma procura de dar algum músculo ao rock'n'roll, e acho que todo este cenário acabou por facilitar o aparecimento de bandas com o Sex Pistols, onde não era preciso propriamente ter-se um grande conhecimento musical, até porque o Sex Pistols não o tinha. Inicialmente era uma banda com muito pouco conhecimento e muito básica, e acho que foi todo este cenário que acabou por favorecer o aparecimento deste género de bandas. E claro, como falámos no vídeo anterior, apesar de haver muitas bandas ligadas ao movimento punk, e muitas bandas importantes, e algumas anteriores aos próprios do Sex Pistols, estes acabaram por ser quase a bandeira do punk, do movimento. Mas pronto, antes de falarmos, aliás, para falarmos do Sex Pistols, temos que falar então do seu empresário, Malcolm McLaren, não é? Até porque ele, e como falámos no vídeo do punk, foi ele quase que construiu peça a peça todo o conceito do Sex Pistols, e escolheu cada um dos elementos quase como uma primeira voice band, como falámos na altura, mas neste caso, série de rock'n'roll é importante. Muito longe de ser uma voice band. Mas só no sentido da forma como ele o escreveu. O político parece que foi escolhido, sim. E foi, e foi escolhido. Portanto, e Malcolm McLaren, que vinha de uma família judia, que era uma pessoa um pouco problemática, com um pouco aproveitamento escolar, e pouco ligava à escola, então acabou por ir para uma escola de arte, não ligando propriamente aos estudos, acabou por, em verdade, por essa vertente, onde acabou por conhecer depois a sua namorada, com que arrancou com projetos, principalmente na sua loja de roubo, portanto, ela era estilista, portanto, e acabaram por abrir o seu próprio negócio. Era Vivian Westwood. Exatamente. E estou a falar da loja porquê? Porque foi aí que acabou por ir acontecendo o casting das pessoas, e que acabaram por ir pegar. Não foi para abrir o seu casting com uma marcação. Há tantas horas apareçam. Não, eram as pessoas que iam à loja. As pessoas que iam entrando, sem saberem, estavam a ser sujeitas a um casting. A loja que se chamava Larry's Rock, portanto, numa fase inicial, e, portanto, é curioso porque depois as pessoas que acabavam por ir a esta loja eram um pouco de classe social inferior, dos subúrbios, e daí acaba o Marco Macau. E era uma loja que já vendia ali as peças de roupas, já um pouco nessa estética nova que estava a surgir, do punk, roupa rasgada, roupa com alfinetes de dama, ataques à raiz, e a todo o establishment inglês, e, portanto, quer dizer, já havia a roupa, só faltava a banda. Exatamente. Antes da banda, e antes dele vir com a ideia da banda, o Malcolm McLaren, que acabou por ir para os Estados Unidos, numa fase onde os Ramones estavam a rebentar, e foi aí que ele muito se inspirou e teve a vontade de fazer algo no... Eu penso que ele chegou em Nova York, chegou mesmo a colaborar também com um dos expoentes do punk rock, e até do Glam anteriormente, que eram os New York Dolls. Os New York Dolls, que é onde ele acabou até por fazer algum agenciamento do próprio New York Dolls, e trazê-los algumas vezes ao... Ele queria trazer este punk, esta estética punk, para a Inglaterra. Se calhar longe da ideia dele, o impacto que isso iria ter, porque ele vai criar uma onda que vai transformar o punk em algo até bastante diferente, o punk americano, como nós falámos no vídeo do punk. Nada a ver. E ele, quando veio dessa viagem, quando veio com essas ideias, essas ideias dos Estados Unidos, alterou um pouco o conceito, até porque já falámos, nos Estados Unidos não havia aquela vertente tão agressiva e tão politizada do punk como acabou por acontecer no Reino Unido, mas ele queria chocar mais a sociedade inglesa, que também era ainda mais conservadora, se calhar, do que estava a acontecer nos Estados Unidos. Acabou por mudar a sua loja para o nome de sexo, e a partir daí sim foi o que se tornou o grande atrativo desta loja, foi a partir do momento em que ele passou a ter este nome, onde, como o João já disse, ele acabou por ter roupas completamente diferentes, acabou por ter, como muitas mensagens sexuais, já estava associado ao tal nome da própria loja, portanto, ele acabou por cativar alguns dos elementos dos subúrbios, que não tinham propriamente muitos objetivos de vida, não viam um grande futuro na sua vida. E viam ali algo de novo e rebelde, e queriam, no fundo, fugir àquilo que era a chatice do ser inglês, naquela altura, provavelmente. E dois dos grandes elementos que iam mais vezes a esta loja, era então o Steve Jones, que acabaria por ser o guitarrista dos Sex Pistols, e o Paul Cook, portanto, o baterista, portanto, eram presenças constantes da banda, e foi assim que acabou, porque começou o casting, foi então como estávamos a falar, de elementos que iam à loja, e tinham assim um aspecto mais agressivo, que era isso que eu procurava, e já mais... E uma atitude de Japão, que também, provavelmente, e o Malcolm McLaren disse, está aqui. Agora, depois, como é que eles escolheram os instrumentos que tocavam, não sei, provavelmente, não, o Steve Jones, se vamos ver, nos Sex Pistols, se há algo que, de facto, até razoavelmente bem tocado é a guitarra. Por tudo o resto... De uma fase inicial também, exatamente, o baixo. Mas, de facto, não era isso que interessava. O constituir a banda, a banda era quase como um braço armado daquela loja, daquele movimento, que o Malcolm McLaren queria instituir. Eles também não podiam escolher propriamente o instrumento que tocava, para já, porque não sabiam tocar. Não sabiam tocar, exatamente. Também não tinham instrumentos. E também não tinham instrumentos. Logo, uma das primeiras histórias curiosas, em relação aos Sex Pistols, é a escolha de quem é que vai tocar o quê, que eles basearam-se um pouco naquilo que tinham. E tinham como? Tinham pouco foram roubar, neste caso, ao David Bowie. O que é curioso. O David Bowie estava a tocar em Londres e eles conseguiram meter-se ali de alguma maneira no final do concerto, no meio da cruz do David Bowie, roubou imenso material ao David Bowie. Eles já tinham no currículo uma data de roubos. Portanto, não era aí, mas foi aí que começou o conceito da banda. Mas é um contrassenso. Portanto, o punk que vinha contra o rock progressivo, e o glam rock, e isso tudo, afinal, levou emprestado coisas do glam. É, porque o Bowie, nessa altura, estava no Natura dos X-Tardest. Pois. Portanto, e foi aí que eles começaram, foi depois de roubar esse material todo. Neste caso, até foi uma boa coisa. É, contribui para a história da música. É, sempre a contribuir para a história da música, e aqui com o material, muito importante. Aqui a emprestar material. Portanto, e desta forma, após este material que eles acabaram por roubar, não começaram logo com o Shakespeare, eles começaram com o Strand. O Strand. Foi a sua primeira banda, e aqui já com o apoio do Malcolm McLaren, após o seu regresso dos Estados Unidos, também é curioso, porque eles iniciaram a banda ainda com o Malcolm McLaren no Reino Unido, e só após o regresso dos Estados Unidos, é que o Malcolm McLaren decidiu, então, enverdar pelo meio musical, e apostar, então, nesta rapaziada nova. Não te vais lembrar alguma coisa, esta história do Malcolm McLaren e dos Sex Pistols? Vais lembrar um bocadinho o Andy Warhol, que os velvete a ler o ronde. Portanto, assim, uma figura que é uma espécie de mentor de qualquer coisa, se bem que, quer neste caso, sequer neste caso, sequer no outro, não acabaram por não influenciar a grande coisa, porque depois as coisas tomaram um rumo que, se calhar, não era nem o que o Andy Warhol queria, nem o que o Malcolm McLaren queria. E tem uma coisa que coincide nos dois, é que interessava mais o Andy Warhol, bem como o Malcolm McLaren, mais a estética do que propriamente a música. Exatamente. Porque interessava na atitude, na estética. Exatamente. Portanto, porque já o Malcolm McLaren estava muito preocupado em promover a banda, mas para mostrar um pouco o trabalho que acontecia na loja, e a estética era, de facto, muito importante. É para dar impulso a um movimento que ele queria muito que arrancasse a Inglaterra. Pronto, e é nesta altura, então, que ele junta o Glenn Matlock, portanto, aconselhado pelo Malcolm McLaren, também, não é? Porque também era um membro que ia aparecendo ali na loja. Portanto, ele acabou por ir repescá-lo. Devia ser o que tocava menos, porque foi para o baixo. É verdade. Mas era o contrário. Portanto, ainda assim, o Matlock era o elemento que acabava por ser o que tocava mais. Pois, e até o mais criador e mais, com mais, pelo menos na autoria das músicas, no, pronto, o acervo musical dos Sex Pistols não é muito grande, porque é bandador há pouco tempo, mas ele teve o dedo em grande parte das músicas do Sex Pistols. Todos os relatos davam a indicação, até mesmo fomos a ver aos créditos das próprias músicas, mas que era, de facto, aquele que o maior conhecimento musical tinha, o Matlock, mas que acabou por também não enverdar. Há durante muito tempo... Teve muita importância em muitos aspectos da banda, que também já vamos falar mais para a frente, até aspectos bons, outros maus, mas em vários lados, até a maneira como saiu, já vamos falar. E ficava a faltar o vocalista, já tínhamos a malta em todos os instrumentos mínimos necessários, faltava, faltava então o vocalista. E eis que uma bela manhã de sol, não sei se é uma bela manhã de sol, não sei se é uma bela manhã de sol, não sei se é uma bela manhã de sol, mas eu tenho que estar a subir a ficar aluno, mas eis que entra na loja. Até porque para já, é muito importante dizer, porque independentemente das outras escolhas já terem sido a dedo, pelo McLaren, o Walter McLaren queria, de facto, que fosse um vocalista, que tivesse um carisma muito grande e que fosse a cara, não só da banda, mas a cara do movimento, do movimento, que fosse a salva-lhe extremamente marcante e que ficasse para a história e que ele conseguiu 200% e foi encheio. Encheio mesmo. Portanto, inicialmente, como eu estava a dizer há pouco, ele acabou por convidar o Richard L. dos television, que acabou por recusar, portanto, ele não quis vir dos Estados Unidos para o Reino Unido e não quis colaborar então com o Malcolm McLaren, porque ele já nessa altura já tinha um pouco essa imagem das roupas rasgadas, e ele já tinha aquela pinta toda com o McLaren gostaria, mas não quis. E acabou, após várias tentativas, porque ele teve outras pessoas que foi tentando trazer para a banda, acabou por ir à própria loja fazer o recrutamento. E é aqui que começa então a história do Johnny e da própria banda dos Sex Pistols, é a partir do recrutamento então do Johnny Lyndon, que acaba por ser, de facto, a imagem da banda. Independentemente dos outros também acabarem por sair, já ouvimos falar do Sid Vista, e isto também é que vou por ser muito importante parar para... Para mais tarde. Um pouco mais tarde, mas é que começou aqui tudo, até porque a história começa logo muito interessante com a bela da t-shirt do Johnny. O que é que chamou a atenção? Exato, para além de já, ou seja, de já ter chegado aos ouvidos do Malcolm McLaren, que havia este cliente especial, este rapaz, com este aspecto, houve um dia em que o Malcolm McLaren se dirigiu a ele e foi o dia em que ele entra na loja com uma célebre t-shirt dos Pink Floyd, em que ele acrescentou I hate Pink Floyd, e acho que tinha fotografias, também a t-shirt tinha imagens dos membros da Bandil, foram os olhos. É verdade. A gente escreveu à mão o hi-hat e depois foram os olhinhos. E isto parece o destino, mas o Malcolm McLaren olhou para aquilo e disse isto é o punk. Portanto, isto é o punk, é contra, durante o rock progressivo e os Pink Floyd seriam o expoente máximo, até pelo sucesso de vendas que tinham, seria o expoente máximo desse rock progressivo, e aparece ali o rapaz com aquela t-shirt a demonstrar um amor tremendo pelos Pink Floyd, e portanto, o Malcolm McLaren deve ter dito é isto. E eles acabaram por ir, é que depois até o teste de música e de som no casting de Jorias Rotten acabou por ser muito interessante, eles inicialmente foram para o público, tiveram uma ligeira conversa, e ele acabou por cantar ali umas coisas na mesa enquanto iam copos, mas nem se percebia muito bem, e então regressaram à loja, mais uma vez à loja, a ser extremamente importante, e acabaram por ir a umas jukebox, meteram lá umas moedinhas, e meteram então a música, o I'm 18, o Alex Cooper, e ele cantou por cima, ele cantou por cima, acho que não cantou grande coisa, mas a atitude e o aspecto funcionava, mas a atitude, e a imaginação, era isso que era importante, e ele acabou por fechar, e depois ia sair o melhor que encomenda, porque o Jorias Rotten, ou o Lydon, como quisermos, até depois começou a compor letras e tudo, e algumas com alguma profundidade ligeira, mas alguma profundidade, e que ficaram para a história da música algumas, e depois desta audição, foi o início oficial dos Sex Pistols, e arrancaram então para tudo aquilo que vamos falar agora, portanto é aqui o momento chave do arranque do próprio movimento do punk, que não conseguimos de associá-lo de facto dos Sex Pistols. Portanto, em 1935, a banda dá então o seu primeiro concerto, na altura ainda num colégio e é a fazer uma primeira parte, uma banda que até numa altura teria um pouco mais sucesso do que eles, que era o chamado Os Bazookas Jô, que depois acabaram por não ter provavelmente uma grande carreira e a serem ultrapassados aos palmos pelos próprios Sex Pistols, mas na altura eles abriram, e o interessante logo desta história é que Os Bazookas Jô, enquanto logo numa fase inicial do concerto, quando começaram a ouvir os Sex Pistols, acharam que eles tocavam muito alto e que faziam muito ruído, e então chegaram lá e desligaram os amplificadores, desligaram-se, os amplificadores à rapaziada, os gajos dos Sex Pistols às ficaram irados, como não poderia deixar de ser, como não poderia deixar de ser, e começou aí a história também dos concertos míticos dos Sex Pistols que acabavam sempre mal e acabavam sempre muitas vezes em tragédia, mas era isso também porque eles testaram no caso isso era um dos atrativos dos concertos, porque acontecia sempre qualquer coisa. A maior parte das vezes nunca acabava, portanto o concerto nunca chegava ao fim. Ou não tinha ao fim que era o normal de acontecer, acabava antes. E não, mas isto tornou-se um atrativo, portanto o punk, era o que estava a dizer o Gonçalo, musical, a música não era o mais importante aqui, longe disso, era a atitude, era o comportamento, era a rebeldia, era o imprevisto, isso é que importava, era a imagem, o resto. E eles tinham lá tudo, não é? Tinham tudo. portanto em 76, é então o ano dos Sex Pistols, eles começaram de facto a ter um reconhecimento maior, começaram a tocar em vários clubes importantes, como o Marquee Club, portanto na altura era um clube já de grande visibilidade para quem andava a começar a querer tocar, tocarmos no Marquee Club era extremamente importante, portanto em 76 os Sex Pistols acabam por ir lá tocar, acabam por começar a abrir bandas e a serem reconhecidos por uma malta como o James Strummer, como o Joe Strummer, estamos a falar que após o concerto que o Joe Strummer ouviu, portanto eles iam fazer uma primeira parte da banda quando o Joe Strummer estava a tocar, portanto e depois do Joe Strummer ouvir o Sex Pistols e disseram não, não, eu vou mudar a minha sonoridade e vou acabar com a minha banda atual e vou começar com uma completamente nova, depois veio a abrir e veio a funcionar a mudar os Clash, portanto, mas foi após ele ouvir um concerto ao qual eles foram abrir para a sua banda anterior que ele acabou por decidir mudar a sua sonoridade ou o seu conceito e viria a fazer história, lá está a importância dos Sex Pistols, a quantidade de pessoas que os ouviram e quiseram readaptar-se. Já tínhamos falado daquela velha e famosa história do concerto em Manchester, havia muito pouca gente na assistência mas quase todos formaram uma banda. após este concerto onde eles abriram para a banda de Joe Strummer é quando eles vão a Manchester naquele mítico concerto um tom 40 e qualquer coisa pessoa em que toda a gente que ali estava acabou por ser uma banda derivada à grande influência. eu no outro vídeo esqueci, não me lembrei do nome do Sonorinha que também fundou uma banda foi a única coisa que correu mal nesse concerto era o Mick Bucknell dos Simply Red os Simply Red nasceram de um concerto dos Sex Pistols e após esse concerto de Manchester desculpem entrar a acelerar um pouco mas há cá mesmo para contar sobre isto começou-se a marcar eles começaram de facto a ter uma grande visibilidade começou-se a marcar já uma turnê bastante grande para o Sex Pistols em Londres com muitas datas mas a coisa nunca roubar portanto mais uma vez a atitude punk e totalmente desgovernada dos Sex Pistols é sempre imprevisível e depois às quantidades de coisas que eles metiam já começaram a meter o bodelho no lado político e a espicaçar a realeza portanto eles acabaram por ser expulsos de muitos dos clubes foram cancelados grande parte da tour acabou por ser mesmo cancelada e não acontecer e locais estavam agendados com as histórias que iam surgindo dos problemas dos concertos cancelavam os concertos finalmente ficar sem barco ou a sala de espetáculos toda partida e portanto mas tudo isto criou a lenda criou esse mito do que eram os Sex Pistols uma força popular enorme Aqueles acabaram por ter esta questão no Reino Unido onde a maior parte dos concertos foram cancelados após haver os primeiros concertos dessa turnê que eles marcaram em Londres onde nos primeiros concertos aquilo do Ajeneira era terrível e foram cancelados quase pelos dos concertos eles acabaram por ser chamados para tocar por exemplo em Paris havia de facto ali já o criar-se de um elã em volta dos Sex Pistols havia curiosidade havia muita curiosidade em querer trazê-los para o palco independente de todos estes problemas e as pessoas a quererem os ouvir o que é que eles tinham para dizer e mais a influência que teve na criação de bandas outras pessoas queriam trazê-los para de facto criar todo aquele movimento do que é que estava a acontecer em Londres e o que é que eles estavam a querer criar portanto e após esse concerto de Londres independentemente mais uma vez vou-te dizer todos estes problemas estavam a acontecer o que é que aparece aparece a EMI portanto chamou de facto a atenção da EMI na altura e ainda hoje isso diz tudo do impacto que a banda já estava a ter a ter uma editora como é a EMI atrás deles estamos a falar que ainda hoje é uma editora enormíssima na época também talvez uma das maiores que existia portanto e começaram então a conversar na hipótese de Shakespeare então assinarem pela EMI e que acabou por acontecer mas de facto até com as editoras as histórias do Shakespeare são sempre não é linear nem é imprevisível porque eles acabam de facto por lançar o primeiro single ainda com a EMI o Anarchy in the UK a música já estava basicamente toda pronta foi só ir para estúdio e gravar mas também mantiveram-se muito pouco tempo na EMI portanto acabaram por gravar este single e rapidamente eles tiveram a EMI acabou por ter que os dispensar porque eles faziam tudo menos aquilo que a EMI eles pediam e acho que a gota d'água foi aquela famosa ida à televisão uma das primeiras idas deles à televisão foram à Times Television nem sequer foi na BBC foi numa televisão privada no programa do Bill Grundy exatamente que era o programa o Today acho que era um programa com bastante audiência e bem eles estavam a ser entrevistados pelo Bill Grundy este vídeo está no Youtube porque o programa acabou por não ser emitido mas criou uma sensação muito grande porque tornou-se notícia de tabloides o que tinha acontecido no programa acabou por não ser emitido porque houve uma série de palavrões que foram lididos mas de qualquer forma o vídeo desse programa desse momento está no Youtube é fácil de encontrar portanto pesquisem por Sex Pistols por Bill Grundy provavelmente aparece que lhes logo ainda ninguém tinha feito isso aliás era impossível sequer pensar com palavrões como eles foram a televisão não só palavrões mas toda a atitude como eles estavam eles tinham acabado de lançar o Enerkin da UK que já era má afronta à sociedade à sociedade brasileira e de repente eles vão ao Bill Grundy e vão fazer o Bill Grundy também os trata que vê-se nesse vídeo que o Bill Grundy também está a pedi-las digamos assim porque está a tratá-los com uma condescendência do género não é estes 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 chegando a dizer vocês estão quase tão bêbados como eu a Siouxi estava pintada estavam todos com os copos bem tudo nasce do que? parece que o problema começou primeiro essa atitude do apresentador que não ajudou nada estava avançando com os Sex Pistols a não fazer ideia do que é que lhe ia acontecer e depois até que as faró agressivas para ele sim exatamente e o Bill Grundy decide meter-se com a Siouxi erro tremendo porque o Matlock o Glenn Matlock dispara logo e o Dirty Old Bastard primeiro começou até bem até que o Bill Grundy pede-lhe para ele repetir o que é que ele disse e ele já não diz Dirty Old Bastard diz Dirty Fucker Old Fucker Bastard chama-lhe tudo e usa a palavra Fucker e Fuck portanto o programa nunca pode ser emitido e o que é incrível e vendo aquelas imagens que não parece nada portanto não há ali nada de especial a não ser este troca de galhardetes isto cria um impacto tremendo porque provavelmente esse impacto já estava para acontecer precisava só de uma gota de água ou seja digamos assim o establishment inglês tinha de reagir mais tarde ou mais cedo ao impacto que os Sex Pistols estavam a ter aproveitaram este episódio para o fazer até porque os próprios Sex Pistols e o próprio Malcolm McLaren iria provocar isto porque isto acontecesse mas estava mais cedo fosse onde fosse isto ia ter de acontecer sim ia chegar o dia em que digamos assim o punk estava a chegar às massas portanto isto mais tarde ou mais cedo ia haver uma reação do establishment inglês neste caso foi através dos jornais dos tabloides que tiveram horror deste episódio e o moralismo inglês veio ao de cima como um inimigo público número um exatamente eram os inimigos e depois aquela famosa capa do Daily Mirror com o The Filt and the Fury que curiosamente era uma crítica ao comportamento dos Sex Pistols mas eles até adotaram isto quase como um lema da banda The Filt and the Fury houve publicações é curioso quem gostaria de ter a curiosidade de ver nós não temos de trazer depois para aqui todas essas histórias senão o vídeo ia se tornar infinito mas podem podem ir procurar até porque muitas das publicações que existiam na época acabaram por transformar a geração daquela época mais nova com os olhos dos Sex Pistols eles consideraram esta nova geração houve várias publicações a dizer isso esta nova geração é uma ameaça ao Reino Unido e eles representam esta nova geração eles são os pontos de lança desta nova geração eles estão a representar esta geração e isto vai se tornar uma ameaça temos que parar temos que parar já com isto mas com uma coisa com um tom muito sério e muito crítico de como se ia sair uma guerra exatamente já não era apenas uma aquela questão de conflito de gerações de se dizer não não havia a ideia de que era preciso travar aquilo travar o que estava a acontecer em termos de impacto social e popular dos Sex Pistols ainda estava por vir a famosa história da rainha ainda havia muito para acontecer até porque eu estou a dizer esta questão do que aconteceu na televisão se não tivesse acontecido ali a dia a acontecer era o ideal da banda e era o ideal do McLaren era mesmo provocar e mesmo levar isto ao limite e eles iriam fazer tudo se houve coisa que funcionou sempre muito bem por parte do McLaren e por parte da banda foi a estratégia de marketing que eles usaram porque eles foram sempre muito cuidadosos na forma se bem que nós também sabemos se de facto aquilo era pensado ou não era se calhar algumas foram outras não aquilo acabou por ser uma onda e depois acabou por ser uma onda eu acho que a grande genialidade do McLaren vem pelo Martin que ele fez em torno da banda já havíamos falado algumas histórias já está que foram criadas tiveram que ser pensadas e foram muito bem conseguidas mais uma vez para trazer a banda para cima mas tu estavas a falar então estavas-me a falar neste episódio da televisão porque foi esta gota de água para a Amy os despedir portanto a Amy ainda antes de sair um primeiro álbum sim e com esta reação lá está tão forte do moralismo inglês a Amy teve medo e dispensou dispensou eles tiveram uma semana eles ainda foram para uma editora que era A&M também tiveram muito pouco tempo acho que a Amy tiveram uma semana não, mas este medo das editoras porque as editoras o querem vender e os Sex Pistols na altura eram digamos the talk of the town era a banda sensação portanto as editoras para não os quererem é porque digamos assim a contra-ofensiva do 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 e estava a ser tão forte eu já lá ia mas acho que é interessante poder falar agora portanto eles tiveram na AMI tiveram esses problemas todos quando assinaram pela AMI acabaram por gravar um um EP e a AMI as pressões foram tão grandes sobre a editora também eles tiveram muito pouco tempo portanto eu acho que na AMI tiveram uma semana na AMI tiveram uns dias acho que vai ser uma coisa mas rapidamente gravaram o EP porque as músicas parte das músicas já estavam prontas e a pressão foi tão grande que a AMI destruiu 25 mil cópias do EP do Sex Pistols portanto nem sequer meteu no mercado e preferiu destruir e ter o prejuízo porque houve de facto uma pressão tão grande sobre a banda porque ficar com a imagem associada aos dos Sex Pistols e algo que estava a ser visto como mau para a sociedade britânica mas ainda em 76 porque isso é AMI já é em 1977 ainda em 76 e como falámos após esta entrevista na televisão e a dispensa da AMI portanto os Sex Pistols estão de facto aí no olho do furacão e está toda a gente com os olhos neles e apesar de todos estes problemas que estavam a ser gerados e toda esta perseguição que acaba por acontecer aos Sex Pistols o que é certo e verdade é que eles acabam por marcar uma grande turnê mais uma vez e desta vez também com os Clash portanto eles apresentavam-se com as duas bandas ou pelo menos a tentarem tocar e digo a tentarem tocar porque é pouco mais uma vez e aí foi quando começou toda esta pressão que depois chegou a AMI aquela história que eu acabei por falar portanto eles tinham mesmo muitos concertos marcados e acabou por ser tudo cancelado não por problemas nos concertos deles mas mesmo por porções sociais e de todos estes concertos acho que chegaram a tocar apenas em sete todos os outros acabaram por ser por ser cancelados e não deixavam tocar os Sex Pistols absolutamente nada nenhum exatamente por eles serem a cabeça de uma nova geração que estava contra a sociedade e estava revoltada contra a sociedade seria uma perigosa banda exatamente entanto e então entrámos então em 1977 a banda está então com todos estes problemas com de repente não pode tocar em lado nenhum não se pode apresentar em lado nenhum nem quem os aceita em editora nenhuma portanto e o Matlock acaba por inclusivamente quer talvez o melhor músico ou talvez o único músico da banda acaba por sair portanto já tinha essa banda já estava com muitos problemas ainda vai ficar com mais apesar que há uma história muito curiosa qual é a versão oficial? há uma versão oficial para a saída a não oficial e talvez seja aqui a mais lógica é que de fato o Metal depois quando viu que isto já era tudo menos música acabou por sair porque ele revia-se como música e não se revia em todas estas atitudes e parecia que não havia muita pressa em gravar um primeiro álbum mas sim fazer barulho e confusão mas a versão oficial é curiosa porque não é esta não é? não a versão oficial é que ele saiu da banda porque gostava dos Beatles e portanto isso era intolerável para a bastante banda uma banda punk não pode ter alguém com as outras Beatles e saiu da banda pronto foi uma versão oficial punk também gira gira mas depois o curioso e o importante da saída do Matlock foi por quem foi substituído talvez tenha sido se já na altura o Johnny era a marca do punk eu acho que ainda conseguiu ser ultrapassado pelo Sid Vicious mas isso deve ter tirado muita pressão de cima exato vem o Sid Vicious Sid Vicious tornou-se naqueles meses alucinados em que esteve na banda ele chamava-se John Ritchie e era um rapazinho de 17 anos calma e era um ele dizia que era o maior fã de Sex Vistols e como maior fã de Sex Vistols teve direito a entrar na banda e como baixista coisa que eu não sabia fazer não sabia tocar baixo não tocava nada não tocava absolutamente nada lá está aquela questão da imagem e este tinha imagem e atitude para dar e vender ele personificava o punk ele chegou a um ponto que ele personificou o punk e por isso é que ele foi continuou sempre a tocar com a banda porque ele não tocava mesmo sim, não interessava mas fazia parte era essencial àquele circo àquela atitude toda àquele ou que era aquele turbilhão que eram o Sex Vistols ele virou o símbolo do punk e ainda hoje quando nos lembramos do punk o Sid Vicious é uma das marcas e é curioso porque depois apesar de ele tocar muito pouco com a quantidade de pessoas que ele influenciou sim, sim, sim não musicalmente mas na forma de estar em palco exatamente na atitude de estar em palco e até inclusivamente em Portugal quando falámos do movimento do rock em Portugal quando surgiu aquela vontade e aquela garra que foi posta no rock dos anos 80 e uma dessas grandes imagens e das pessoas que mais personificavam isso já na altura e que foi trazida para Portugal foi exatamente o Sid Vicious apesar de ele não tocar ter sido ter sido uma fase muito curta e já depois dos sexos que terem acabado ele continuou teve imensos problemas com drogas e faleceu novo há um famoso filme que é o Sid and Nancy que é um filme do realizador inglês que é o Alex Cox em que o papel de Sid Vicious é feito por um grande ator que é o Gary Oldman o Gary Oldman e é o Sid and Nancy é um filme muito interessante se quiserem ir ver dele porque explica precisamente o que é que foram aqueles anos curtos de turbilhão do Sid Vicious com o Sex Pistols com a sua vida depois ele acabou por fazer já perto de morrer acabou por fazer uma versão do Great Pretender do Great Pretender não do My Way do My Way absolutamente que entrou no filme sobre o Sex Pistols exatamente mas assim uma versão que quer um vivo vai ver também está no Youtube vale a pena assim uma coisa decadente mas maravilhosa e pronto e agora nós ainda quase não falámos do disco agora só entrando um bocadinho no disco e por estarmos a falar do Sid Vicious o Sex Pistols só tem este álbum com 12 músicas 12 faixas ele só tocou numa que é a segunda o pódio só tocou numa há histórias mas já lá vem porque há histórias muito muito boas sobre a gravação depois do disco e que vamos entrar por aí só no quadrado entrou aqui a história da banda mistura-se com este primeiro disco e o primeiro disco acho que nem faz sentido sem este enquadramento tem que ser tem que ser e só para entrar aqui depois então mais uma vez eles acabam então após esta situação e a entrada do Sid Vicious eles acabam por assinar por aí em maio onde lá está por isso é que eu estava a dizer há pouco por isso é que tenho de contar esta história foi acho que a nível de marketing tudo muito bem conseguido porque de facto os elementos da editora e cada um dos elementos do Sex Pistols apanharam uma borracha era descomunal e foram assinar em cima de umas tábuas mesmo em frente ao Palácio de Buckingham portanto eles foram assinar o contrato mas foi uma coisa meramente publicitária porque o contrato já estava assinado foi uma coisa só de imagem e lá está aí de promoção deles irem provocar a realeza ao ir a assinar o contrato que a nova editora mesmo em frente ao Palácio de Buckingham como disse isto acabou por não durar muito tempo esta parceria com a EMI onde aliás não durou praticamente nada inclusive o que eles gravaram foi tudo destruído portanto vou falar de 25 mil cópias que foram para o lixo e a EMI não quis publicar nada com o Sex Pistols achou que perdia mais perdia menos destruídos discos portanto já estamos a falar que eles já tiveram duas editoras e mesmo assim a que mais aproveitou alguma coisa foi a EMI com uma música que é a EMI portanto até que de resto não é ninguém queria acertar nada do Sex Pistols até que finalmente alguém pegou neles uma editora pegou neles e também tinha de ser essa penso eu é verdade tinha que ser portanto foi a virgem do Richard Branson era um anfante terrível um multimilionário que arriscou achou piada mas é que foi mesmo isso e pensou esta banda este é o futuro dos próximos são os próximos anos da música inglesa vou arriscar e arriscou e também uma coisa muito típica eu aqui já não sei se isto terá tido o dedo do Malcolm McLaren se terá tido o dedo do Richard Branson que ele também é especialista em fazer números mediáticos é que é famosa foi o famoso lançamento do single God Save the Queen também ainda antes do primeiro disco na altura do Jubileu de Prata da Rainha Isabel II eles escolhem essa altura e para além disso a Rainha tinha feito uma espécie de um passeio no Rio no Rio em Londres um passeio de barco e os Shakespeare decidiam fazer um concerto a tocar o God Save the Queen também num barco aquilo foi de tal ordem em que foram todos presos portanto como vi isto já são golpes publicitários atrás de golpes publicitários mas a banda ainda nem o disco tinha e tinha um impacto já fantástico eles pararam no barco junto ao parlamento quando começaram quando ligaram os amplificadores e começaram a tocar daí a terem sido presos e ao que parece eles nem acabaram a música acho que eles não conseguiram sequer ouvir porque foram tudo presos acho que veio logo eles não deviam ser grandes as músicas demoravam 3 minutos mas eu acho que foi mal eles pararam no barco começaram a tocar acho que foi logo uma invasão mas é curioso eu depois consegui vamos partilhar aqui eu depois ponho os lindos porque há imagens de que eles gravaram deles no barco começarem a tocar e a ser uma feita já que não conseguiam tocar em lado de mim porque a ideia e do que eu me lembro de ler na altura quando comprei o disco e do que quando me surgiu surgiu a curiosidade de ouvir o Shakespeare portanto não é nada que eu tenha confirmado agora para este vídeo mas lembro-me da época que na altura a ideia veio de uma alguma clara porque eles quase como um ataque a quem não os deixava tocar em lado nenhum e então já que eles não conseguiam tocar em lado nenhum eles socialmente eram excluídos e não podiam aparecer portanto eles decidiram então vamos mando-me para um barco e vamos tocar e vamos tocar no rio e depois logo o que acontece portanto eles acabaram todos presos mas isto foi uma jogada mais uma vez publicitária espetacular porque mais uma vez veio uma procuração por aí acima isto a Inglaterra deve ter sido uma bomba deve ter passado no mundo inteiro e o single chega a primeiro lugar exatamente o single eu gosto de ser do pequeno chegar a primeiro lugar que tem outra história também curiosa que é o single depois desta viagem de Barquim e eles irem todos presos o single chegar a primeiro e é a primeira vez na história que o top do Reino Unido não tem número 1 porque quem chega é o God Save the Queen mas no top fica em branco portanto o número 1 não tem ninguém portanto e não tem ninguém porque era God Save the Queen do Sex Pizzle portanto é curioso que há recortes de jornais onde de facto está o top todo e o número 1 está em branco e quem estava lá era então God Save the Queen do Sex Pizzle após esta viagem bonita de barco um God Save the Queen que como título e portanto a atitude punk do Sex Pizzle só podia ir por aí é um ataque à rim e à realeza e ao que é a instituição real britânica fortíssimo e o ataque é uma bomba atómica e o ataque ao Sex Pizzle avança-se claro já estava difícil agora eram mesmo os inimigos agora é o mesmo eles foram que isto ficou proibido eles tocarem nas rádios portanto não tocavam absolutamente em lado nenhum portanto eles não eram aceitos em lado nenhum portanto aqui a coisa começava-se a complicar ainda mais para os próprios Sex Pizzle quer dizer eles não estavam-se em reinventar a nível da máquina de marketing mas até nisto foram inteligentes e depois deste episódio finalmente os Sex Pizzle vão gravar o disco é verdade e foi uma altura boa porque eles precisavam de parar porque a coisa ia-te escambar mais tarde ou mais cedo portanto já tinham puxado até ao limite e agora estava na hora de ter alguma coisa para mostrar mas eles acabaram até por gravar o disco tiveram duas questões para já eles não conseguirem tocar em lado nenhum tiveste um outro lado que a própria banda começou a pressionar o Malcolm McLaren que acho que não estava muito interessado em lançar o disco o que interessava era exatamente era esta toda esta parada que estava a acontecer o Malcolm McLaren não estava muito virado para gravar o disco e a banda começou de facto a pressionar muito que queria fechar um disco até por um motivo muito importante é que a banda apesar de toda esta atitude e toda esta rebeldia começou a ter problemas muito graves para a sua própria segurança porque eles já não conseguiam andar na rua sem serem atacados já havia ameaças de morte a eles e aos familiares e a coisa começou mesmo para o lado pessoal a tornar-se perigosa começou a ficar panco demais até para eles exatamente lembro-me que houve histórias que eu me lembro de ver o Rotten acabou por ser esfaqueado na rua quando estava a sair de um bar o Kock acabou por levar uma sova que acho que deixaram todo partido e eles disseram temos que parar com isto vamos gravar o disco e depois logo se vê exatamente a coisa estava a se tornar muito perigosa e em boa hora foram gravar o disco não sei se tu sabes quem é que foi o responsável por algo para mim essencial para este disco ter resultado como resultou quem é que escolheu o produtor o produtor é o Chris Thomas que nós ainda nós temos um vídeo relativamente recente em que falámos do Chris Thomas mas em 95 foi o produtor também do disco Different Class dos Pulp também um disco punk à sua maneira e o Chris Thomas que já tinha trabalhado imagina-se com os Pink Floyd com os Beatles portanto aquelas referências que tinha por falar há pouco mais para os Punk com os Roxy Music portanto e era conhecido por ser um produtor que enchia muito os discos os discos tinham um som muito forte muito intenso e alguém teve a ideia não sei se ficou para a história quem é que escolheu o Chris Thomas mas acho que isso é essencial neste disco porque para uma banda que não sabe tocar ou que não é ou que tem algumas limitações musicais o que é que é importante é o som soar forte confiante e é isso que este disco é este disco é para além de ser obviamente uma espécie de carta de intenções do que é que os Sex Pistols criam é também uma espécie de testamento porque foi o único que tiveram não houve mais mas é um disco muito curto portanto é um pouco mais de meia hora e é um disco conciso mas muito sólido muito forte o som não é datado nós ouvimos aqui coisas que podiam ser de hoje em dia porque as guitarras estão gravadas de uma maneira muito o Chris Thomas quis mesmo sobrepor camadas e camadas das guitarras do Steve Jones para tornar o som mais denso o Steve Jones foi peça fundamental isto nós ouvindo este disco até quase que dizemos que está aqui um grande guitarrista porque o Steve Jones faz um trabalho fantástico mas eles já na altura quando já estão a gravar o disco o Steve Jones já está uns furos acima dos outros tem malhas de guitarra absolutamente fantásticas o Steve Jones acaba por ser ele a gravar inclusive todas as linhas de baixo tirando a tal música o Steve Jones não tinha condições mínimas e no primeiro dia de gravações em estúdio tiveram tirado lá o Steve Jones porque para já ele que só criava distúrbios não gravava não deixava os outros não deixava gravar já estava muito num nível muito fora portanto e já há que dar aqui uma grande relevância ao Steve Jones porque para além da linha de guitarra que de facto é muito influente neste disco e muito importante neste disco todas as linhas de baixo são gravadas por ele e que aqui há que dar esse relevo se é se numa fase inicial Matlock acaba por ser o grande músico da banda posteriormente temos o Steve Jones que talvez eu risco-me a dizer que foi ele que personificou se não lá tínhamos a imagem do Steve Vicious a personificar o punk acho que foi Steve Jones que personificou a sonoridade do punk com as guitarras que têm aqui penso que tens toda a razão e normalmente fala-se do punk como três acordes e meio bola e força este disco tem isso também cá está mas não só nos conceitos como aqueles que já falámos da anarquia do combate ao establishment inglês do combate à rainha este disco tem malhas de guitarra muito variadas tem vários tipos de não é o punk aquele punk dos três acordes à harmonia eu acho que este disco é um pouco mais complexo do que isso e acaba por ser uma surpresa para quem só conheça duas ou três músicas dos Sex Pistols ouvir o disco todo porque o disco de facto tem é bastante mais completo do que aquilo que estamos habituados a associar ao punk daí provavelmente com todas estas as histórias que já contámos ainda faltam algumas associando a isto um disco que eu penso que terá surpreendido muita gente na altura ainda hoje quando é ouvido a imagem que temos do Sex Pistols para quem não conheça do lado musical muito bem vai ter uma surpresa ouvir este disco porque o disco é bastante provavelmente também a influência do produtor excelente que arranjaram acho que eles tiveram isto não é mas é um excelente disco não é oficial mas acho que eles tiveram inclusivamente músicos de estúdio também a acompanhá-los é provável porque isto há aqui muita qualidade da tua senhora em momento algum e volto a dizer e continua também a ser a afirmar e continua a manter aquilo que disse até porque em momento algum isso foi desmentido a importância do Steve Jones neste disco e que houve de facto um crescimento musical muito grande do Steve Jones e que ele é que pegou e acabou por criar a estética do punk e a estética deste disco mas que eles foram acompanhados também em estúdio para alguns músicos que os ajudaram a compor percebe-se que assim seja e ainda bem que a partir de uma certa altura e pelo menos durante a gravação deste disco a música se calhar tomou o primeiro lugar como nunca tinha acontecido até aí com a banda e ainda bem que assim foi porque este disco não ficou só para a história nem aparece nas tabelas hoje em dia ainda como um dos melhores de sempre só por causa de ter sido o ponta de lança do punk ou ter sido a única edição dos Sex Pistols é um belo disco rock punk rock eu acho um disco fantástico eu por exemplo tem uma série de faixas aqui absolutamente fantásticas acho que começa eu acho que começa logo muito bem com as botas a marchar parece que vem uma revolução e vem vem uma revolução que é o Holidays in the Sun que é uma faixa isto é um punk pop rock brilhante com uma energia nós ficamos logo presos a este disco com este arranque e é um disco no qual eu só tirava uma música por acaso é uma música que eu não gosto que é o New York embora goste porque é que ela existe que é a penúltima música do New York eu acho a música mais fraquinha do disco sinceramente mas ela só existe por uma razão os Sex Pistols afirmaram que só fizeram esta música para chatear o Malcolm McLaren porque eles nunca tinham ido a Nova York nenhum deles mas o Malcolm McLaren fartava-se de falar de Nova York das aventuras que tinha tido em Nova York estava sempre a contar que Nova York é que era por isto e por aquilo eles já estavam tão fartos de ouvir aquilo vocês iam fazer uma música a dizer mal tudo Nova York o que se lembraram e o que lhes apeteceu só para chatear o Malcolm McLaren eu gosto desta atitude de punk mas a música de facto não é grande coisa agora tirando esta o disco é fantástico são só síngulos e ainda por cima acaba também com uma música muita que se dedicava a Amy tinha de ser também muito simpática para a Amy como devem imaginar uma editora que os tinha largado escorraçado escorraçado portanto é um disco selvagem muito muito como é que eu ia dizer muito cru mas também muito bem produzido muito sincero muito sincero exatamente há muita sinceridade é fresco isto é fresco e nós não vivemos o surgimento do punk ainda não éramos vivos obviamente mas nós ouvimos este disco e sentimos essa onda de frescura de qualquer coisa novo que apareceu sente-se isso ouvir este disco e ainda hoje ainda hoje isso acontece portanto isso acho que é a maior prova do grande disco que está aqui neste Never Made a Bologna portanto e só para acrescentar aqui mais também algumas histórias portanto eles acabaram então por gravar este disco como falámos aqui já e muito bem da sua importância portanto a banda ainda assim atravessava ainda alguns problemas durante a gravação deste disco inclusive até financeiras portanto eles acabaram por começar a tocar ao vivo sobre o nome de Spots portanto foi a forma que a banda teve de serem aceitos nos clubes fugir àquela censura que estavam a ser óbvio portanto eles mudaram o nome e começaram a poder tocar fizeram inclusive uma tour secreta sobre o nome de Spots onde tocavam as músicas do Sex Pistols e onde já andavam a ensaiar para as músicas deste álbum para quando o álbum fosse sair depois houve então este lançamento deste disco que acabaria para mudar a música e a própria Inglaterra mas todas as histórias depois também não acabariam apesar de a banda quase ter terminado após o lançamento do disco ainda tiveram tempo para mais de uma data de histórias desde serem processados por causa do próprio nome da banda portanto se eles já andavam em tribunais por ano de coisas eles acabaram por ser processados também em relação ao seu próprio nome portanto que é curiosíssimo portanto e acabaram chegaram a um ponto de cansaço extremo do Reino Unido e queriam inclusive parar e começaram a fazer ataques pessoais muito fortes ao Malcolm McLaren e a relação deles já não andava propriamente muito boa mas ainda tentaram concretizar uma turnê aos Estados Unidos mas foi isso que eu ia contar que é eu nem quero imaginar esta história esta história toda ela isto é algo absolutamente incrível parece ficção é para ainda nós não termos tempo para termos mais tempo para contarmos tudo ao detalhe porque isto parece uma ficção porque o que acontece estes problemas entre a banda e o Malcolm McLaren levou o Malcolm McLaren a marcar uma turnê nos Estados Unidos no sentido já em 78 já em 78 ok eu vou-vos ajudar mais uma vez e vou-vos tirar do Reino Unido e vou-vos levar para os Estados Unidos mas o que eles comandavam em guerra o Malcolm McLaren quis fazer uma mão de lado à banda e então pôs o Sex Pistols a tocar no sul dos Estados Unidos que era aquela parte radical levar o punk aos rednecks portanto e aquilo foi terrível 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 portanto aquilo foi portanto eles foram basicamente aquilo acabou tudo à pancada não é a maior parte dos concertos acabou tudo muito mal eles foram a vida deles esteve em risco quer dizer se eles já andavam com problemas de drogas e com problemas com serviços depois disto do que se andou a passar nos Estados Unidos aquilo foi caótico aquilo foi mesmo caótico eles temeram há relatos onde eles temeram temeram mesmo pela vida em muitos dos sítios quando passaram não acabaram por nem tocar até que chegou um ponto que teve-se tudo cancelado e eles tiveram acabaram por dizer meus amigos isto está muito mal o Sítio Dixo já estava numa fase completamente terminal e foram então a São Francisco dar o último concerto antes do fim da banda o último concerto foi esse que também é curiosíssimo porque o concerto até decorreu terra da paz e amor dentro das coisas mais ou menos dentro mais ou menos da normalidade em relação àquilo que estava a passar mas aqui já a banda tinha percebido que o Malcolm Clarence tinha passado a perna e que eles tinha feito aqui uma maldade a polusa tocar no sul dos Estados Unidos portanto e na última música Rotten fica a cantar de forma infinita e se está no YouTube podem ir ver fica a cantar em loop no fun no fun no fun e eles continuam a tocar e ele está a repetir o no fun de forma constante já contra McLaren e contra aquilo que ele tinha feito à banda portanto ao final deste concerto três dias depois a banda termina já não havia mais condições já não havia mais condições de forma foi tudo muito intenso para poder manter-se neste ritmo digamos assim pior ainda quando nós achamos que isto já não queria ser pior à pior que era o Malcolm McLaren pegou porque depois a banda ainda assim apesar de já ter terminado teve que se juntar para terminar o filme que Malcolm McLaren estava a fazer sobre a própria banda portanto se eles já não estavam muito dispostos a isso acabaram por ter que o fazer e pior o Malcolm McLaren gastaram o pouco dinheiro que a banda tinha gastou tudo a fazer o filme portanto o que ainda deixou a banda numa situação pior onde aparece depois em todas as imagens do Silvichos a cantar então a música do Silvichos mais bem de uma forma brilhante ou não ou não assustadora mas diferente de uma forma diferente e o Silvichos não foi preciso já há muito mais tempo a ser encontrado morto já depois ter sido apontado ou já estar indiciado no crime da namorada por assassinato porque a namorada apareceu morta e ele acabou por morrer com uma overdose com 21 anos portanto estamos a falar que estas histórias todas aconteceram eles eram todos uns putos tanta história mas isto ao fim e ao cabo fomos a ver o espaço tempo para o leitor dele muito curto isto foi muito muito intenso o Rotten foi então para os public image portanto foi ainda assim foi aquele que ainda tentou ter uma carreira e conseguiram que eles tiveram um sucesso o Jones e o Jones e o Yuko acabaram por fundar os The Professionals também tentaram fazer tentaram fazer mais alguma coisa portanto e já mais recentemente acabaram por fazer algumas reuniões para dar aí alguns concertos com formação original onde foram chamar o Matlock então para baixo portanto foram mesmo buscar o Baixisto Original para ganharem aqui algum dinheiro mas então os concertos com relativo sucesso e com alguma energia que tiveram uma crítica bastante boa não esquece também isto tem sempre nos concertos vezes há sempre um lado decadente mas quando houve essas reuniões da banda não esquece que entretanto o Johnny Rotten já estava a participar em Big Brother famosos coisas deste género portanto aqui se vê o puta que já estavam a chegar eles financeiramente eles basicamente eles próprios contam que apesar desta história toda e deste disco seria muito importante e todo este impacto eles ficaram sem nada eles ficaram sem nada eles não fizeram dinheiro absolutamente nenhum com esta aventura e foi com este disco como já falámos também aqui um pouco com ele que os Shakespeare lançaram e relançaram o rock and roll no mundo lançaram o Do It Yourself para as massas trouxeram às pessoas de forma em bandas façam música e influenciaram todo o rock que viria a seguir portanto daí toda a importância que os Shakespeare tiveram por todo este movimento e como o João disse pelo belíssimo disco que eles gravaram não foi só a atitude e não foi só a imagem deixaram um grande disco é só um mas deixaram é nihilista é autodestrutivo tem uma mensagem principal que é basicamente no future no future mas é um grande disco é um grande disco e muitos muitos dos aspectos que aqui estão toda a gente se identifica com a luta contra os poderes instituídos toda a gente se identifica e então percebendo o contexto da época ainda mais sentido faz tudo o que aqui está e para além disso para além de todos esses conceitos que sinceramente é o que menos me interessa no punk e neste disco porque também devado música para todos os efeitos musicalmente é um grande disco muito divertido muito fresco muito duro também em alguns momentos muito influente muito influente ainda hoje muito influente e foi a nossa história sobre uma história impossível porque fui havia muito mais coisas para contar nós tentámos aqui acelerar ao máximo e resumir ao máximo e o que coisas não trouxemos porque iríamos ficar teríamos que fazer teríamos material sem exagero para dois ou três vídeos mas espero que ainda tenham gostado do vídeo gostei muito de o fazer porque é de facto um belíssimo álbum não é só as histórias e toda ela toda esta história é bastante interessante e muito caricata portanto espero que tenham gostado tanto quanto nós em fazê-lo e em escrevê-lo continuem-nos a seguir contem algumas histórias se quiserem que a gente não tenha falado aqui as músicas gostam mais as gostam menos portanto e voltamos em breve para mais um café concerto então obrigado obrigado e aí